E é com muito orgulho que a gente recebe o nosso guerreiro e atleta, o Richard, mais uma vez aqui conosco, que chegou ontem, recém-chegado do Mundial de Atletismo da França. Não é isso, Richard? Tudo bem? Tá cansado ainda da meiaça, hein? Tô pregadão ainda, não tive tempo pra descansar. Foi uma competição, assim, ao nível muito alto, muito alto mesmo, mas consegui melhorar minhas marcas pessoais. Olha só que legal. E de 50 atletas no Decatro, foi o número 31, tava muito alto mesmo. E dos 400, tinha 70 atletas, foi o número 28, muito alto o nível. Mas o prazer de estar lá, de estar representando a nossa cidade, eu acho que já voltei campeão, né? E agora, no começo do mês, sim, o Campeonato Nacional em Lima, vou estar participando lá como convidado. E espero fazer uma boa marca lá, porque eu melhorei muito, né? Graças a Deus. E, assim, como eu creio que esse é o único programa que aprova, assim, não aprova, apoia um atleta, né? Esse aqui é teu, né, Tom? E de toda a equipe. Que maravilha! Como aqui a nossa amiga já comeu quase metade da equipe. Olha só, isso aqui eu abro agora, vai ficar doida essa menina aí. Olha que legal, gente. Então, a sacolinha é sua. A sacolinha é minha, tem mais aqui. Essa é pra toda a equipe, que bonito! Olha só que lindo! Ó, nossa, muito obrigado, viu, Richard? Dá até dó, não? Olha, complicado abrir agora. Esse é francês. Esse é original. Que legal, Richard, muito obrigado pelo seu carinho. Você é um atleta piracicabano, sim, leva o nome da cidade. E o principal é a sua simpatia, né? Lá fora você é reconhecido pelo atleta que você é e também pela simpatia. Foi por isso que você ficou aí como professor fora do país. É reconhecido fora do país e lá, né, em Lima, eles trataram já de segurar você lá. Falaram, não, você não volta mais pra piracicabano. Você vai ficar aqui dando aula, treinando os nossos atletas. Olha a importância e a visão que tem os países. Aqui no Brasil, parece que é tudo meio nebuloso. Você não enxerga os talentos, Richard, sendo aqui da nossa cidade. Claro que a gente tem que abrir um espaço pra você aqui, viu, Richard? Pra divulgar. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço de vocês aí. E tem mais novidades pra frente aí. Vamos deixar mais pra frente, porque a gente tá vindo aqui e tá falando pra vocês. Com toda certeza. E você volta pra Lima? Agora dia... Domingo agora, dia 23. Está no domingo. Matando mais um pouquinho a saudade da família. É, estamos grudadinhos, né? Não tô treinando, tô de folga esses dias. Agora, domingo, a gente volta pra lá. E creio que eu volto só em dezembro. Só em dezembro pra cá. Mais um tempinho lá. Volta pra cá em dezembro, né? Em dezembro. Daí, eu fico aqui, acho que uma ou duas semanas e volto pra iniciar o trabalho novamente pra lá. Olha só que bacana. E tá indo muito bem o trabalho lá, né, Richard? Não, estamos bem, tem... Você se adaptou bem em Lima, né? Olha, é frio. Bastante frio lá. Eu levanto três horas da manhã pra dar treinamento até às sete. Depois treino até às duas da tarde, não treino muito forte. Volto pra dar treinamento das três horas da tarde até às oito da noite. Para! É muito puxado. É muito puxado. Puxado mesmo. Tem que ter fôlego, hein? Tem que ter fôlego pra isso. E preparação física. Olha assim, o meu treinamento que é pra fazer em dois períodos, eu divido em um só. Pra dar tempo de estar treinando e aumentando o nível, né? Aproveitar a firma que é gelada. Tem o seu treinamento também, né? Fora o treinamento que você tá dando aula, tem o seu treinamento também. O bom assim, que em dois, três meses, né? Vou colocar três meses que eu tô lá, já tem quatro cadetes que tá entre os dez melhores do Peru. Olha só. Então o nível deles... Treinados por você, né? Comigo. Com o meu trabalho. Porque é ligado com a Marinha, né? É ligado com a Marinha. É a Escola Naval da Marinha e a Escola Nacional Marinha Mercante. Olha que bacana. Estou professor nas duas escolas. Que bacana, né? Estão bem, graças a Deus. Agora vamos falar também dos apoios, né? A gente agradece os apoiadores que te proporcionou a ida até a França, né? Qual foram as empresas que te apoiaram? Olha, tem a MS Uniformes, o Ricardo, o Ricardo também me deu por força. Tem muita gente que quer ficar oculto também, né? Não querem aparecer, então respeita. Que colabora, mas não quer aparecer. Então assim, quero agradecer a todos e coração, principalmente vocês aqui que me abriram o espaço, me ajudaram a divulgar e assim, como posso estar dizendo, não tem palavras para agradecer mesmo o que vocês estão fazendo, né? Espero estar contando com vocês lá fora, estar divulgando o nosso trabalho, a gente está divulgando o trabalho de vocês lá também. Que legal, né? Eu vi que você levou uma faixa, o símbolo do Pirancicaba agora. Isso, a bandeirinha vai comigo para todo lado. Vai para todo lado, está na bandeira, né? Está lá o Pirancicaba agora. Que legal, a gente agradece esse carinho. Está aí, a gente fazendo o treinamento. Tem da bandeira também, que eu achei bem legal. E o pessoal lá, como é que foi? Receberam você lá, gente. Como é que foi? Ó, todo o pessoal aí, junto com o Henrique. E vai passando amizade, não é, Richard? Nossa, muita, muita amizade. Bacana, um nível muito alto da competição, né? E fizemos um bom resultado lá e esperamos agora nesse nacional, né? Voltar com um resultado melhor do que o do Mundial, né? O que a gente está esperando, se Deus quiser. Está se preparando para isso, não é, Richard? Estamos na luta, estamos na luta. Você falou o horário do seu treinamento aí. Puxado. Falou o horário é puxado mesmo. Tem que ter força de vontade, muita garra e determinação para melhorar cada vez mais, não é isso? É isso que assim, que a gente faz o que a gente ama mesmo, né? Tem atletas que se faz por dinheiro. Eu faço porque eu amo. Eu amo muito o esporte. E através, estão puxando o moleque da rua, né? Moleque das carentes. Estão puxando a gente uma boa imagem lá fora, né? Então, assim, onde o Richard vai e o povo corre atrás. Você tem uma competição lota arquibancada, porque o brasileiro está lá. Porque o brasileiro está lá, né? Como é bacana. Tem um vídeo, tem um vídeo bacana que colocaram. Eu fiquei até emocionado que no final os corredores passaram, teve a classificação. E a arquibancada chama você, você vai perto da arquibancada, o pessoal gritando Brasil, Brasil. Isso, é verdade. Eu tive que me desgarrar um pouquinho do pelotão, né? Isso, eu vi essa imagem. Dos decatletas lá, para saudar o povo, né? Porque gritava um brasileiro, brasileiro, então por isso que eu fiquei naquela... Batendo palma para eles lá. Batendo palma para eles lá. Isso, que legal, né? Muito bom. Richard, a gente agradece. Você sempre vem aqui no programa, trazendo as novidades, divulgando. A gente está à disposição. Se você quiser mandar uns boletins também, gravar, mandar para nós, a gente vai estar exibindo aqui no programa. Acompanhando o treinamento do Richard. Pode deixar, então. Comendo muita batata. Não pode faltar, né? Vai ter outra festa agora. Eu vou, viu? Se eu ganhar mais um saco de batata, a gente faz aquele espelho. Manda para Lima. Manda para Lima as batatas. Manda para Lima. Richard, quero agradecer a sua participação, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado por você sempre estar juntinho conosco aqui no programa Piracicaba Agora. Eu que agradeço a parceria da gente. Parabéns, viu, Richard? Obrigado, obrigado mesmo. E boa viagem domingo agora. De volta lá para os seus alunos. Vamos lá e fazer um bom resultado e mandar aqui as fotos, o resultado para vocês. Pode mandar que a gente divulga aqui. Beleza? Obrigada. Obrigado, Richard. Valeu, viu? Obrigada. Muito obrigado. Obrigado.